Ministro, vamos a Fortaleza, lá no Ceará, conversar com a rádio Jangadeiro FM de Fortaleza. Alex Mineiro, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, o plano de agricultura de baixa emissão de carbono, lançado em julho do ano passado, ainda não chegou no Ceará. Então, diante disso, eu pergunto ao senhor, como trabalhar os agricultores, né, nessa questão da redução da emissão de gases de efeito estufa, gerado pela agropecuária, e convencê-los a adotar práticas agrícolas sustentáveis? Fortaleza. Olha, eu quero dizer uma coisa para ti, Alex. Por favor, use teu deputado, use teu senador, faça com que as coisas do município, do Estado, dos municípios do Estado, cheguem ao Ministério. O Ministério da Agricultura tem a obrigação de correr na frente. Não adianta, depois da tragédia, chamar o pronto-socorro. Não, não, não. O pronto-socorro tem que ir para ser socorrido. O Ministério tem que estar na frente. O teu deputado é competente. Conhece os problemas da sociedade. O teu senador é da mesma forma. O Ministério da Agricultura está às ordens para, na frente, tentar ajudar o nosso produtor. E nós estamos já com todo, e é uma notícia que eu dou à Cátia aqui, e a Cátia pode, outras vezes, através da minha assessoria, ter essas datas e antecipar. Nós iremos, por região, divulgarmos esse programa, debatermos com os estados e municípios, em conjunto com as universidades, e vamos fazer desse programa o grande programa nacional que realmente é, com uma divulgação extraordinária que vai dar sustentação para o trabalho do Ministério da Agricultura. E eu tenho certeza das secretarias de Agricultura, tanto em nível estadual como em nível municipal.